Olá, boa tarde a todos. Eu sou Bernardo Gutmann, Head de TMT e do Setor Financeiro aqui no time de Research da XP. É um prazer estar com vocês nesse duelo dos Super Clássicos da Bolsa 2024. Esse evento é uma série de lives com o objetivo de ajudar você a selecionar ações que mais combinem com a sua carteira nesse momento de mercado. E para isso, colocamos duas companhias frente a frente, trazendo a visão dos gestores, analistas do BySide para embasar essas duas teses. E para quem está nos assistindo, você pode deixar suas dúvidas sobre essas companhias aqui no chat e vamos tentar endereçar por aqui. E não deixem de curtir o vídeo e compartilhar com demais conhecidos que, assim como você, também possuem interesse em ações. E o duelo que começa agora coloca frente a frente o Banco do Brasil, tese defendida pelo nosso convidado, Marcos Peixoto, da XP Asset, versus Banco Itaú, representado aqui pelo nosso segundo convidado, Marcelo Mizhai, da Norte, defendendo o Itaú pelo segundo ano seguido. E para moderar essa conversa junto comigo, eu tenho a presença do Matheus Guimarães, do meu time de Financiers. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação em nossa live. Eu vou passar a bola agora para o Peixoto e Marcelo, para que eles se apresentem. E na sequência eu dou o pontapé inicial nas nossas discussões aqui. Por favor, Peixoto, você pode começar. Valeu, Bernardo. Obrigado. Gente, quem não me conhece, sou Marcos Peixoto, estou aqui na XP Asset desde 2013, responsável pelos fundos de renda variável da Asset e da XP. Então, sempre bom fazer esse disclaimer, que a minha opinião às vezes pode diferir da do Bernardo, que é da XP Investimentos. A gente tem um Chinese Wall aqui e opiniões divergentes, apesar do que nesse assunto aqui, eu acho que a gente vai ter mais convergência do que divergência. Boa, Mizhai, pode pegar aí. Pessoal, sou o Marcelo Mizhai, eu trabalho na indústria aí também há bastante tempo, mais ou menos uns 20 anos aí, cubro o setor financeiro há mais de 10 anos. Estou aqui, já trabalhei em várias outras assets, trabalhei sempre no lado de Asset Management, sempre no lado do BuySide. Aqui na Norte, desde 2022, a gente aqui, a empresa foi fundada em 2021. Ela já foi fundada em 2020, o fundo começou em 2021. A gente tem aqui mais ou menos 1,5 bilhões de reais, entre 1,400 e 1,500 milhões de reais. Para prioritariamente uma carteira long bias, onde a gente tem como foco principal a exposição em produtos de bolsa, em renda variável, apesar de também fazer investimentos em outras classes de ativos, de uma forma bem diversificada. Então, acho que a ideia aqui é finalmente falar aí da posição Itaú, que é uma posição que a gente vem no fundo há bastante tempo, mais de anos já como uma das principais posições do fundo. Também é assim, no caso, a gente até tem uma feliz coincidência, que também é a situação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil também é uma posição que a gente já tem no fundo há bastante tempo, por um destaque de performance atribuição nossa no passado. Mas acho que a gente está bem aí, é um debate bem completo com os dois principais players. Acho que as duas melhores performances no setor de bancos nos últimos 12 meses. Então, acho que é bem legal poder discutir. Obrigado pelo convite. Obrigado pessoal, ótima introdução. E para iniciar aqui o nosso debate, acho que vale contextualizar que Itaú e Banco do Brasil são as nossas preferências na cobertura de Financials. Temos recomendação de compra para os dois bancos, e ambos estão na nossa carteira recomendada, na nossa top 10 em dividendos. Sobre Itaú, falando aqui rapidamente, eu diria que o banco continua despontando entre os seus pares privados, banco bastante eficiente, que consegue entregar com consistência, uma rentabilidade alta em diferentes momentos do ciclo econômico. Hoje a gente enxerga um gap operacional grande entre o Itaú, quando a gente compara com os outros bancos incumbentes, exceto o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, apesar de ser um banco público, de capital misto, na nossa visão, continua se destacando, entregando um ROI bem alto, no mesmo patamar do Itaú. E tem vários elementos que justificam essa evolução estrutural do Banco do Brasil, e só para citar alguns, um portfólio de crédito crescente no agronegócio, consignado também, mais de 40%, com esse perfil mais defensivo, custo de funding mais barato também, dado a relevância dos depósitos à vista, poupança. E um ponto fraco, que sempre foi custo, e a gente mede isso através do indicador de eficiência, já fechou o gap em alguma medida para o Itaú. O banco sempre teve algumas limitações por ser público, mas fechou um pouco esse gap, trazendo mais eficiência. Então, de forma resumida, é isso. Acho que eu tentei dar um apanhado rápido aqui sobre a nossa visão. E agora eu queria que vocês falassem brevemente sobre suas preferências, comentassem sobre os pilares que servem como base para essa visão positiva de vocês. Acho que a gente pode começar com o Marcelo, depois o Peixoto complementa. Por que Itaú, Marcelo? Bom, acho que é sempre importante colocar como pano de fundo, acho que é o momento que a gente está da economia. Então, no ano passado a gente discutia muito o efeito da agricultura no PIB, e existia uma preocupação de como é que ficaria a economia do país quando a gente não tivesse bem tão favorável da agricultura como a gente teve. A verdade é que o começo de ano foi bem melhor do que o mercado, de uma forma como um todo esperava. Os indicadores de PIB, confiança e empregos têm vindo um pouco melhor do que o esperado. Então, a gente tem visto uma dinâmica da economia um pouco melhor do que o esperado. A gente tem visto um crescimento de crédito da ordem de 10%, com destaque para a pessoa física até um pouco acima disso, e com a pessoa jurídica ainda em níveis um pouco menores. A gente tem visto também o indicador de crescimento das transações, volume transacional de cartões de crédito acima de 10%, coisa que fazia bastante tempo que não acontecia também. Então, a gente vê vários indicadores mais positivos. E o Itaú, como até era o esperado, com o balanço mais forte, por que o balanço mais forte? Um excesso de capital e um controle de inadimplência que já dura pelo menos um ano e meio, que é após o efeito da pandemia e após as renegociações, os índices que estavam todos no patamar mais elevado, o Itaú vem com a inadimplência bastante controlada, reacelerando crédito dos últimos meses. Quer dizer, a gente viu, e isso mesmo numa dinâmica que a gente viu assim, o comprometimento de renda, que acho que é o grande pushback do crescimento de crédito, ele caiu no patamar muito elevado na casa dos 28% lá do meio do ano passado, voltou para a casa de 25%, que ainda é bem acima do que estava lá no final de 2019, na casa de uns 23%, mas foi o suficiente para que os bancos voltassem a ter mais confiança no retorno da concessão de crédito. Então, o que a gente tem visto no Itaú? Um crescimento nas carteiras de pessoa física, principalmente, crescendo com responsabilidade, crescendo na pessoa física em veículos, veículos, crescendo na parte de cartão, apesar de um nível mais comedido ainda, com algum crescimento da carteira de cartão, crescendo na carteira de crédito pessoal com os clientes, principalmente, do personal IT, ou seja, trazendo crédito para aquele cliente que não tem um histórico de perda, não tem histórico de imprensa elevado. E, com certeza, acho que um grande destaque dos últimos tempos tem sido o crescimento de pequenas e médias empresas. O Itaú vem, depois de bastante tempo, com uma visão mais cautelosa na pequena e média empresa, reacelerando os níveis de concessão de crédito desde o meio, mais ou menos, do ano passado. Então, a gente tem visto o Itaú crescendo com responsabilidade no momento em que a inadimplência, de uma forma geral, tanto da pessoa física caindo fortemente e da pessoa jurídica relativamente controlada, trazendo um crescimento marginal cada vez maior. A gente viu o Itaú com um ROI em torno de 20% no começo do ano passado, a gente está falando de um ROI que já está mirando seus 22% esse ano, e com excesso de capital. Então, basicamente, o cenário do Itaú é um crescimento de lucros acima de 10% nesse ano, em torno de 15% seria mais ou menos o que a gente está esperando, alinhado relativamente com o consenso. Só que, dessa vez, nesse ano, você tem aí uma novidade, que, para quem olha bancos há muito tempo, como eu falei, eu olho há mais de 10 anos, eu nunca vi o Itaú com uma expectativa de se ter um dividend yield em torno de 10%. Então, sempre a questão de dividendo, principalmente em bancos, sempre é um dividendo bem magro, a gente sempre fala de dividendos em torno de 3% a 5% dos melhores momentos. E, assim como no ano passado, o Itaú está gerando um excesso de capital. Então, o Itaú tem lá uma indicação de capital mínimo que está acima. Então, ele está com capital acima desse capital mínimo e entregando um retorno na casa de 20%, 22%. A gente está aí mirando 22%. Esse capital excedente vai aumentar. Isso dá bastante conforto para pensar que o Itaú pode ter um pagamento de dividendos entre 8% e 10% do valor de mercado, sem que haja nenhuma agressividade do ponto de vista de capital. Então, isso é uma coisa que é bem raro de acontecer. A gente está vendo Itaú com um múltiplo relativamente baixo na relação ao histórico, em torno de 7, 7 vezes e meia o lucro desse ano, mas com um colchão adicional que é esse pagamento de dividendos. Então, por que a gente gosta de Itaú? A gente acha que é uma relação de preço super boa, a relação risco-retorno é muito boa. Então, é um negócio que a gente pode ter 20% de ganho só no cenário de carrego de múltiplos. Você tem um colchão extra da questão dos dividendos. E é verdade falar que a grande diferença que eu vejo hoje por Itaú em relação ao passado é que muitos dos desafios que se tinham, talvez um, dois anos atrás, com a concorrência, o efeito concorrência do Nubank, o efeito inadimplência, o efeito concorrência de fintechs em negócios específicos, se falava muito sobre concorrência em cartões, enfim, tudo isso já está aí no campo de batalha. Isso já está acontecendo, já é uma realidade. Não existe mais uma dúvida de o que vai acontecer com determinado negócio ou outro quando determinado concorrente vier. Esses concorrentes já estão aí no mercado, já estão aí nesse campo. Se a gente fizer aqui um paralelo, nos últimos meses, a entrada do Nubank, por exemplo, no México, ela foi um tema super importante, principalmente com a aceleração do depósito que o Nubank conseguiu captar lá na região e como é que os grandes bancos incumbentes poderiam ter um encarecimento do seu custo de funding vis-à-vis o Nubank, só para que fique claro. Lá no México, na média, os bancos têm um nível de captação mais ou menos metade do que é o custo do que a Selic deles, que é a TIE, enquanto no Brasil esse nível de captação já é muito mais próximo do que a Selic. O Nubank entrou no México captando um pouco acima até da taxa de juros do México e, com isso, tem tido bastante pressão ou preocupação com esse efeito para o custo de funding dos bancos mexicanos. No Brasil, isso já é uma realidade. O Nubank já está aqui no Brasil, ele já tem uma base de clientes total, de quase 90 milhões de clientes, ou seja, a competição já é uma realidade. Quando a gente pega o que aconteceu aqui na questão dos adquirentes, com o Stone, com o Pags, afetando a rentabilidade da Ciel, afetando a rentabilidade da rede, isso já é uma realidade. Então, isso dá um conforto maior para a gente pensar a perspectiva de lucros do Itaú ou até essa preocupação com concorrência, dado que é difícil pensar em algo tão disruptivo ou tão transformacional sobre o cenário que a gente já tem hoje. Então, é por isso que a gente gosta de Itaú e sempre é bom falar também, quer dizer, bancos no Brasil, você tem as barreiras de entrada, mas é um negócio que com a taxa de juros, quando a gente tem uma perspectiva de taxa de juros mais ou menos estável ou com pouca queda para frente, então é um dos melhores negócios para se investir no Brasil. Sempre foi assim ao longo dos anos, isso se provou, por isso que o setor financeiro tem aí dos retornos, dos níveis de rentabilidade mais estáveis, acima do custo de capital ao longo das décadas, das últimas décadas. Então, acho que num cenário que a gente está um pouco mais cauteloso, acho que aqui é até um motivo para investir no setor financeiro em si e não só no Itaú. Obrigado, Marcelo. Você abordou aqui vários pontos interessantes, vale a gente se aprofundar aqui ao longo da nossa conversa, mas antes eu queria passar para o Peixoto, para ele contar um pouquinho da tese dele em Banco do Brasil. Tá bom, vamos lá. Acho que o Mizar já falou bastante da tese macro, que eu acho que funciona para os dois, então, muito do que ele falou também aqui para o Brasil, mas falando especificamente de beber, a primeira posição que a gente carrega já há bastante tempo, a gente tem pelo menos três anos já no portfólio, e passamos ali durante o ciclo eleitoral em 2022, uma posição, mantivemos a posição para a mudança de governo, e é importante falar assim, a nossa forma de analisar as empresas aqui é uma forma que a gente dá muito valor para o preço, a gente dá mais valor para o preço do que para a narrativa. Eu acho que tem muita gente que às vezes se prende muito na narrativa, nas historinhas e não dá tanta ação para o preço. O Banco do Brasil é um clássico desse, muita gente não toca, não mexe a mão porque é uma empresa estatal. E a gente ouviu muito isso ao longo de 2022, vocês são malucos de estarem com o Banco do Brasil, vai ter uma eleição agora, vai mudar o governo, vai entrar o governo do PT, etc, não tem medo, e a gente tinha até, olha, no nível que estava o valuation do papel que estava, e com a revisão de lucro que a gente estava vendo, a gente estava aqui, se pagava, que o mercado já estava precisando muita coisa de piora de resultado. Eu acho que a gente viu desses, já temos aí um ano e meio de novo governo, até então, assim, tudo segue muito melhor do que esperado, a verdade foi essa. Então o Banco teve uma performance supositiva em 2022, ano passado foi o destaque de alta ali, tanto na nossa carteira quanto no mercado, que subiu mais de 70%, e tudo isso, é o que a gente fala, teve uma performance boa, mas continuou no barato, então na verdade, a alta do papel basicamente corrigiu a melhora de expectativa de lucro que a gente tinha. O banco subiu quase 100% ali em dois anos e está negociando a quatro vezes de lucro, então foi uma alta realmente com fundamento, o papel não ficou mais caro, pelo contrário, ele subiu simplesmente o que teve de melhora de projeção. Então, hoje, mesmo depois dessa alta, a gente continua vendo o banco num nível muito interessante e valorante, estamos falando de um, negociando ele a quatro vezes PI, quando você compara até com o Itaú, a gente sempre, é claro, a gente também gosta de Itaú dentro do portfólio, e são duas posições eu acho que complementares diria até, o desconto não está nem tão diferente do que foi historicamente, você fala, o Itaú está em torno de sete vezes lucro, o Brasil está em torno de quatro, sempre teve um desconto realmente razoável, porém, a gente está falando do Banco do Brasil que hoje tem o mesmo ROI do Itaú praticamente, então, é uma diferença em rentabilidade, o BB sempre teve uma rentabilidade pior que os bancos privados e hoje não é esse cenário que a gente está vendo, a gente está vendo o BB com um ROI ali de 20%, é muito parecido com o Itaú, bem superior ao do Bradesco e do Santander, então, deveria ter um, não deveria ter o mesmo desconto histórico, deveria ter um prêmio em relação ao nível histórico, então, hoje a gente continua vendo o banco negociando abaixo do patrimonial, quatro vezes lucro, com dividendo, assim como o Mies comentou ali do Itaú, a gente também acha que o Banco do Brasil vai dar um dividendo acima de 10% esse ano, e isso aí, só pagando o dividendo ordinário, eles pagam ali, aumentaram até, de 40% para 45% do lucro em dividendos, só pagando 45% do lucro, estamos falando do dividendo ali, acima de 10%, entre 10% e 12%, então, assim, é um nível realmente bem interessante de carrego, a gente vê um banco com capital também bem saudável, o BB sempre teve também, historicamente, em alguns momentos, teve esse problema, porque o banco estava mais alavancado, não tinha tanto espaço no balanço, hoje não é o que a gente vê, a gente vê um nível de capital ali bem saudável, comparativamente com os bancos privados, a ideia que ele está ali também, junto com o Itaú, talvez mais bem ranqueados, eu acho, como falei, em termos de preço, nesse nível de preço atual, o mercado já precipita uma piora de resultado relevante, para você realmente, ver um banco negociando quatro vezes, é PI, com a ROE de 20%, é porque realmente, se precipita uma piora bem relevante, o que a gente viu até então, nesse um ano e meio de governo novo, a governança está funcionando, a gente não viu basicamente mudanças relevantes de gestão de uma mudança de um presidente para o outro, então a gente vê que realmente as melhoras de governança que tiveram nos últimos anos, de fato, estão ali, estão que tem raízes, estão que vieram para ficar, e a gente não vê realmente nenhuma deterioração em termos de resultado do banco, então a gente segue realmente bem construtivo com os resultados desse ano, a gente acha, inclusive, que o banco tem tudo para superar o guidance que ele deu de lucro para esse ano, só uma linha, por exemplo, a linha de receita de administração financeira, o NIN ali do banco, cresceu mais de 20% no primeiro TRI, o guidance do banco vai crescer de 7 a 11, então assim, está bem acima da expectativa do crescimento por enquanto do receito do banco, então a gente acha que pode até superar inclusive as expectativas, e eu acho que nesse ambiente que a gente está vivendo, ambiente de taxas de juros mais altas, ou menos baixos do que a gente imaginava, todo mundo no início do ano achando que eu gostaria que poderia ir para 7, 8, 9%, e hoje a gente está se deparando com a SELIC que provavelmente vai terminar ali acima de 10, eu acho que no relativo com os outros bancos ele é o que mais se merecia, o Banco do Brasil tem um passivo ali, bastante depósito judicial, bastante poupança, então é um passivo que não se ajusta com a SELIC, enquanto o ativo dele é totalmente ajustado, então se você tem realmente uma SELIC mais alta, é o banco que no relativo ele vai ter ali um melhor posicionamento para aumentar a lucratividade, então a gente acha também que nesse momento de SELIC está havendo um pouco mais alto do que esperado, é um banco que tem ali para se diferenciar. Bom, acho que é um bom resumo para começo de conversa aqui, Bernardo. Não, ficou super claro, Pesco, e se eu puder aproveitar e pegar um gancho no tema que você falou, vocês já estavam comprados mesmo em ano eleitoral, e acho que tem muito investidor que tem esse receio com algum risco de gerência política no Banco do Brasil, o que você enxerga que nos últimos anos o banco apresentou de evolução nessa frente e que hoje reduz um pouco esse espaço para eventuais ingerências políticas no banco, acho que é um tema que sempre vem à tona, até quando acontece em Petrobras, o Banco do Brasil sofre também, então o que você enxerga acho que de evolução nessa frente e Misaia também, depois se você quiser complementar, fique à vontade. Certo, está ótimo. Primeiro, a própria lei das estatais que foi feita no outro governo, no governo Temer, ela teve ali alguns adcertos que ajudaram bastante em termos de governança para todos e estar de forma geral. Então, para começar, o Banco do Brasil é uma estatal que você tem que ter pessoas técnicas para estarem dentro da gestão, então você nunca vai ter, a gente não vai ver isso está escrito em termos de estatuto, a gente nunca vai ver ali, por exemplo, um político que não é qualificado assumindo a gestão do banco, então isso é importante, toda a diretoria que a gente viu assumindo nessa mudança de governo foi diretoria como pessoas técnicas qualificadas e isso acho que por si só é uma coisa bem relevante e limita qualquer também tipo de interferência você ter que ter pessoas ali qualificadas. Outras coisas que melhoraram muito foram comitês que foram feitos internamente no banco. Hoje, para você aprovar uma operação de crédito, alguma operação eventualmente maior dentro do banco, você precisa passar por diversas distâncias, acabou se, cara, se burocratizando um pouco mais ali a gestão mas de forma positiva, então você não consegue eventualmente passar uma operação de crédito que vai se julgar deficitária hoje dentro desses comitês, então qualquer operação individualmente sendo aprovada no Brasil ela precisa se pagar, ela precisa ser justificada do ponto de vista de valuation, do ponto de rentabilidade, então você não pode, por exemplo, dar uma, você ter um crédito que você vai consumir ali teu capital que vai render abaixo do teu custo-oportunidade, então isso aí hoje em dia, depois que você teve toda essa, todos os problemas de lavar jato, todas as coisas assim, qualquer diretor que por acaso quiser tentar burlar isso ali e aprovar eventualmente alguma operação que não se pague, vai ter que responder na física, vai estar com o seu CPF ali na física podendo ser condenado, então isso por si só também limita ali qualquer tipo de interferência ali dentro do banco. E eu acho de forma geral assim, o Brasil ele tem, a gente tem hoje três grandes bancos estratégicos, a gente tem BNDES, a gente tem Caixa Clínica Federal e tem o BB que é um banco misto, eu acho que você tem outras formas de fazer política pública eventualmente com os outros bancos, então se você quer fazer alguma política pública de adaptação para usar Caixa, se você quer fazer alguma política pública de crédito, mas no caso você tem o BNDES, então eu acho que para você ter realmente uma gerência no Banco do Brasil é realmente, além de você estar mais difícil de fazer uma gerência, você tem outras fontes para você fazer política pública que não seja o Banco do Brasil e eu acho que está claro que qualquer coisa que seja feita hoje em dia numa empresa de capital misto gera muito mais barulho, a gente estava falando muito mais de Petrobras, Petrobras gera barulho o tempo inteiro, no BB a gente consegue dormir um pouco mais tranquilo, você tem realmente, você vê que não tem tanto barulho assim quanto na própria Petro, a gente vê que não, diria que não tem motivo para que, o governo queria fazer uma gerência maior no BB, se ele quiser fazer uma política ele pode usar algum outro banco público, é um pouco do que eu penso aqui. Quer acrescentar algum ponto, Mijai? Não, eu acho uma coisa que é importante do Banco do Brasil, nos últimos, os últimos dois presidentes do banco, quer dizer, a Tarsiana agora e o Fausto antes, são dois funcionários do banco, os dois foram promovidos de dentro do banco, que embora a gente tenha tido ao longo da história do banco, presidentes que tiveram histórico de ter trabalhado no banco, acho que teve um outro presidente, o Paulo Caffarelli também, que foi direto do banco, agora esses dois, o Paulo e a Tarsiana, os dois tiveram uma carreira bem longa no banco, mas enfim, desde o Caffarelli já dá para falar isso, que assim, quando você traz um presidente, até diferente da Petrobras, que ele é um ex-funcionário, ou seja, que ele já é funcionário da empresa, a dinâmica tende a ser diferente, e foi assim no Banco do Brasil, pelo menos desde essa fase do Caffarelli, então, diferente da Petrobras, onde às vezes você tem um conflito da galera que vem de fora, que tem uma visão que tem que ser assim, ou que tem que mudar e tal, normalmente, quando você promove alguém que já foi funcionário, que já participou dos comitês de crédito, que já participou das controladas do banco, já participou de várias investidas, ele traz a cultura do banco, que é muito forte, então, o que eu acho que a gente tem visto no Banco do Brasil, nessa gestão, e viu também nas últimas duas gestões, foi justamente a visão de gente que conhece o negócio, que conhece as dores do corpo técnico do banco, seja do pessoal que analisa os riscos de crédito, seja do pessoal das áreas comerciais com as questões dos incentivos, e eu acho que é por isso que tem dado tão certo, porque são pessoas que têm bastante conhecimento do negócio para estar sentadas naquela posição, então, é diferente de você nomear um presidente que é um cara, que é uma pessoa que tem um histórico político, ou que conhece outro negócio, daí ele senta no banco, então, primeiro, demora muito para entender exatamente como é que funcionam essas alavancas de acelerar crédito, de tomar o risco de influência alta e tal, aqui você não tem isso e pelo contrário, você tem até uma tomada de decisão mais acelerada, porque essas pessoas em geral já têm um diagnóstico muito claro de áreas que precisam de ajustes, a gente viu recentemente o Banco do Brasil e o Bradesco falando sobre a fazenda, a proposta para fechamento de capital da Cielo, o Banco do Brasil também tem a BB Seguridade que é uma controlada que também tem um contrato de longo prazo que eles têm falado que faz todo sentido continuar da forma como é hoje, então assim, você percebe que existe uma preocupação do banco em aumentar a geração de valores do grupo Banco do Brasil, do banco e das suas controladas, isso só é possível para você trazer alguém que já é do negócio, que já é do banco, então na minha maneira de ver um pouco da pouca preocupação ou do pouco barulho que a gente teve no Banco do Brasil nos últimos tempos tem a ver com isso, quer dizer, o CEO do banco é basicamente um funcionário que foi promovido a CEO, diferente do que a gente vê na Petrobras que sempre acaba sendo um CEO político ou alguém que vem de cima e que essa dinâmica é quebrada, então isso acho que dá bastante, é uma dinâmica bem diferente da gestão. Excelente, é muito bem endereçado esse ponto sobre o risco político e de certa forma alinhado aqui com a nossa visão que é mais construtiva também sobre os mitigantes aqui para os riscos de ingerência política. Mudando agora a temática para Itaú, o banco foi capaz de manter uma sólida performance nos últimos dois ou três anos enquanto outros incumbentes privados acabaram patinando nesse ciclo econômico mais desafiador. Para alguns esse gap de performance ele é cíclico ligado a clientes, perfil de clientes, segmentos. Então trazendo essa discussão sobre o cíclico e o estrutural, qual é a sua visão, Mishai? Eu acho que é o que eu tenho dito sempre até nessa questão, uma questão permanente, acho que todas as rodas de pessoas que acompanham de perto do setor tem essa discussão do que é cíclico e do que é estrutural. hoje claramente a gente tem uma diferença de rentabilidade dos bancos que ela é uma função do que aconteceu estruturalmente pelos julgamentos das administrações do ponto de vista de alocação de investimento. Então, enquanto a gente viu nos últimos anos o Itaú, por exemplo, investindo muito em tecnologia, investindo muito em melhorar o UX, e aí o UX para um banco incumbente é diferente de um fintech, e o UX para um banco incumbente é de fato a relação do cliente com o gerente na agência, do cliente também com a parte de tecnologia, mas com a agência, então toda essa dinâmica de como é que o banco tratava o cliente e tentava aumentar os níveis de receita para o cliente foi muito mudado. Então, o Itaú começou uma jornada de redução das agências físicas e um investimento em agências consideradas digitais há pouco mais de quatro anos. As agências digitais não são artificiais, elas existem, elas só não estão na rua, são agências que estão em prédios comerciais, que são em offices de prédios corporativos ao longo, espalhados pelas cidades onde o Itaú tem exposição e que tem um custo de manutenção muito mais barato do que as agências são conhecidas, as agências comuns conhecidas de todos. Elas têm outras questões como elas não têm necessidade de fechar às quatro da tarde e abrir às dez da manhã, então até do ponto de vista de riscos trabalhistas elas têm uma dinâmica totalmente diferente em termos de riscos trabalhistas, elas não têm caixa eletrônica, elas não têm cofre e tem uma questão muito importante que elas têm um atendimento totalmente expandido, ou seja, várias dessas agências têm atendimento ou dão para os seus clientes atendimento até meia-noite, até dez da noite, existem algumas dessas salas que ficam abertas de sábado, e o Itaú começou com essa agenda pelo menos uns quatro anos atrás, numa dinâmica que começou com o Personal IT, de entender que isso precisava ser feito no Personal IT e que nos últimos anos tem sido estendida não só para o Personal IT, mas também para o Uniclass, que é aquele segmento um pouco abaixo do Personal IT, que são os clientes da agência, da parte dos poupadores que ainda não têm o nível de renda ou de poupança do Personal IT, e o grande trabalho pelo menos dos últimos dois anos e que está esse ano acelerando, é transformar essa experiência também na parte de pessoa jurídica, então toda essa dor de na pessoa jurídica também ter lá a sua agência, também ter uma dificuldade de relacionamento, horários apertados, isso também é um foco de, foi foco de investimento, tem sido um dos motivos de aceleração de pequenas e médias, então também tem offices em prédios corporativos para pequenas e médias empresas, então quando você cria tudo isso, por que eu estou dizendo que isso é estrutural? Esse assunto é o assunto que alguns bancos incumbentes estão investindo neste ano, neste ano alguns bancos incumbentes estão investindo em sair das agências e procurar formas mais baratas e eficientes barra produtivas de atender o cliente, e isso não tem a ver com o ciclo econômico, isso tem a ver com estratégia, isso tem a ver com estratégia de rentabilização do cliente, e não é rentabilização cobrando mais taxa, é rentabilização aumentando a qualidade, a melhora da percepção do serviço, e o que chama atenção é que, embora os bancos tenham sido sofrido com a competição da competição, o Itaú em vários segmentos manteve ou até ganhou share, até um dos exemplos que tem é que, na parte de investimentos, nos últimos quatro anos o Itaú até ganhou share, mesmo com, a gente tem o amplo sucesso que tiveram as plataformas XP, BTG, outras plataformas que não são abertas, que tiveram no mercado de investimento e com a redução da proporção da poupança do total dos investimentos, então mesmo com esse efeito, um banco em convênio como Itaú conseguiu ganhar a participação de mercado, que se a gente pensar quatro anos atrás soaria bastante esquisito pensar isso, mas isso tem a ver com a melhora da qualidade do serviço, isso só foi possível ser feito por causa de muito investimento em tecnologia, porque se isso fosse feito da forma antiga, ele ia ter um custo tão grande de implementação, assim, você teria o risco de execução de qualidade do serviço, mas mais importante que isso, seria um investimento muito grande do ponto de vista de mais agências fisicamente, mais funcionários, enfim, todos os riscos trabalhistas que isso tem, isso para mim é estrutural, então isso é uma mudança que ela abre um gap da gestão estratégica do Itaú em relação aos seus pares, que basicamente vai ser um foco da concorrência nos próximos anos, só para colocar isso em perspectiva, nesse ano, enquanto a gente tem o Bradesco saindo do momento de inadimplência pior, focado em redução de despesas, crescimento da base de receitas, aumento da principalidade, a gente tem o Santander, uma agenda muito parecida, a gente vê o Itaú já em outro patamar de nível de estratégia, ou seja, o Itaú agora ele está investindo para maximizar as relações com os clientes que não fazem parte da base de correntistas, isso no passado foi um tema super importante, porque no setor de cartões, principalmente durante a pandemia, o setor financeiro como um todo cresceu muito com carteira de cartão de crédito, expandiu demais, o Itaú ele continua sendo o líder da carteira de cartão de crédito, então o Itaú tentar através desse relacionamento transformar muitos dos seus clientes na base de cartão em clientes das contas correntes, pode ser uma avenida de crescimento de rentabilização de base muito séria, e o setor financeiro pode sentir disso de uma forma negativa, no sentido de que os incumbentes que têm clientes que têm cartões com o Itaú, vou dar um exemplo aqui, o cliente tem um cartão de uma companhia aérea, que é um cartão de fidelidade, esse cartão é um cartão Itaú, só que a conta principal dele está em outro banco, esse cliente vai ser abordado, existe um projeto lá que chama Itaú One, que todos esses clientes estão sendo abordados com soluções de conta corrente, por que isso está sendo feito agora? Porque precisou-se refinar o modelo de atendimento dentro da base dos clientes, após o sucesso disso estão tentando fazer a mesma coisa para os clientes que não são correntistas e não tem uma relação de principalidade, ou seja, de maior relação com o Itaú, então isso para mim é um exemplo de um negócio que é estrutural, que não é conjuntural, a questão conjuntural que pegou alguns bancos, o Itaú também passou por elas e até o Banco do Brasil também passou, então a alavancagem do consumidor brasileiro que fez com que a pessoa física voltasse, a gente pegar os níveis de inadimplência de cartões, níveis de inadimplência de veículos, a gente voltou para o patamar de 2015 até 2013 dependendo do tipo de produto que você olhar, então realmente a questão de alavancagem do consumidor foi muito séria e o Itaú pegou isso assim como os outros bancos, se a gente pegar o nível de inadimplência que o Itaú sofreu ou passou nos últimos anos, ele foi muito parecido com o que teve Santander, com o que teve o Bradesco e até o Banco do Brasil na parte de, nesse crédito comparável, a diferença é que o Banco do Brasil tem uma carteira mais defensiva, tem também a parte agro, então no consolidado do Banco do Brasil o Banco do Brasil não sentiu tanto, mas o Itaú também sentiu isso, a diferença é que essa exposição, quando a gente pegar na parte de empresas, o Itaú não teve o mesmo efeito que os outros bancos tiveram, porque essa visão mais cautelosa ou essa visão de relacionamento com essas empresas fez com que o Itaú não tivesse um relacionamento relevante com as empresas de faturamento muito baixo e muito na cadeia, muito no piso da cadeia, justamente porque o Itaú estava nesse processo de melhora da qualidade de atendimento, de rentabilização das suas bases e ainda nem tinha chegado nesse cliente, então o Itaú começou o processo pelo que a gente chama no mercado de profit pool, quer dizer, são as grandes piscinas de lucro, onde está o lucro do setor, lucro do setor muito concentrado no setor de varejo, que são basicamente a parte pessoal física, depois uma outra parte relevante a parte das empresas de faturamento acima de 200 milhões de reais, a terceira parte é provavelmente o foco dos próximos meses, então eu entendo que os outros bancos ainda estão fechando esse gap de qualidade de atendimento, isso vai demandar bastante investimento, e quando isso for feito daí que as coisas podem ficar um pouco mais parecidas do que elas são hoje do ponto de vista de percepção do cliente quanto à atuação dos bancos. Obrigado, Mishai. Peixoto, acho que vale o seu complemento, mas ainda nessa discussão aqui entre o cíclico e o estrutural, eu queria abordar Banco do Brasil com você também, o banco saiu de um ROI entre 15% e 17%, já supera esse patamar de 20%, você acha que essa tendência continua? O mercado em alguma medida coloca na conta que o banco ele deve retomar para esse patamar de 16%, 17% de ROI em um ou dois anos, mas será que essa queda pode ser um pouco mais lenta? Você inclusive mencionou que essa selic mais alta deve contribuir aqui, tem outros alicerces também que podem suavizar essa queda? Boa. Bom, em relação ao estrutural ali, ao estrutural do Itaú, assim, acho que o Mishai falou está perfeito, assim, eu só comentaria que a gente tem essa discussão na verdade de estrutural e conneutural há muito tempo, há muitos anos, só que ela não aparecia, então a gente olhava, sei lá, há 10 anos atrás, para a gente ver o que o Itaú estava fazendo, que reunião com os bancos, com os concorrentes, etc, a gente fala, pô, como é que o Itaú não está com um número muito melhor do que os outros bancos? Eu acho que a competição oligopólio no Brasil era tão grande, tão forte, então você tinha ali poucos bancos fazendo crédito, pouca competição, que na verdade, o oligopólio era mais forte do que a gestão micro, eu diria, então talvez essa melhora não se traduzia tanto nos números, eu acho que quando você esteve ali nos últimos 5 anos, competição apertando, então teve a entrada dos bancos digitais, a entrada das plataformas de investimento, etc, então quando a competição apareceu, aí sim, acho que a gestão micro se fez valer, então quem estava mais bem preparado, quem estava com a melhor gestão, acabou sendo essa diferença de resultado, então eu concordo ali com o Marcelo comentou, eu acho que de fato parece ser muito mais estrutural do que conjuntural, essa melhora de rentabilidade do Itaú, comparando com os bancos privados, agora a competição realmente apertou, é a hora que você consegue ver realmente isso, no caso do BB, aí entrando no teu ponto no caso do BB, também tem essa discussão, na verdade, se é estrutural ou conjuntural, esse desempenho, porque de fato foi uma melhora muito forte, muita gente atribuía ao agro, não, o agro é um fato, você tem uma questão de mix, inclusive, do BB, ter um mix realmente diferente dos outros bancos, então, você tem uma carteira água muito forte, você tem uma carteira de pessoas físicas, que é muito concentrada em funcionário público, que tem mais estabilidade, então, de fato, é uma carteira mais conservadora, no momento que você teve de piora de inadimplência que a gente viu nesses últimos anos, o BB realmente se posicionou melhor ali, então, alguma coisa realmente conjuntural, ela acaba acontecendo, você tem, por exemplo, uma questão, até da Argentina, aquela questão que ninguém falava muito, mas que acabou virando um tópico relevante do Banco de Patagônia, e aí, tinha-se um receio muito grande quando o câmbio fosse de valorizar a mudança da presidência do milho, você tem a detoriação rápida de resultado, quem te viu até então nesse primeiro trio, não foi isso, então, de fato, tem uma piora por conta do câmbio, mas a operação segue realmente muito saudável lá, então, eu acho assim, os alicerces que foram o que fizeram essa rentabilidade chegar onde chegou, eles estão lá ainda, quando a gente vê o guidance que o banco está dando para esse ano, e para o ano que vem, não se fala se o guidance é oficial, mas já dá para ter alguma ideia, realmente, é uma agenda ainda que contempla redução de despesas, crescimento baixo de despesas, então, uma agenda de eficiência, uma agenda de melhora de faturamento, de receita, crescimento de carteira de crédito, uma melhora de mix, e olhando para os próximos dois anos especificamente, a gente teve uma piora recentemente na inadimplência, então, a gente espera que vai ter uma normalização das despesas, então, eu acho que tudo isso que fez o banco chegar nessa rentabilidade maior, essas alicerces ainda estão ali, então, a parte de agro, mesmo você tendo um agro um pouco pior esse ano no Brasil, a gente veio de anos muito fortes, realmente, no setor água, esse ano está um ano realmente um pouco mais difícil para o segmento, a gente não está vendo nenhuma piora relevante na carteira dele, então, eu acho que mostra que a carteira do banco realmente é muito bem diversificada, muito bem segmentada ali, não é muito concentrada em um setor específico ali no agro, então, eu acho que passou mais esse teste ali, está passando, de certa forma, muito bem, então, assim, eu tenho convicção que esse ROI de 20% vai ficar nos próximos 5 anos, convicção eu não tenho, mas eu tenho uma convicção que no preço que o papel está hoje, você está precificando que o ROI vai cair muito rapidamente para esses níveis de 15, 16 que eram lá atrás, então, e aí, cada ano que passa, cada ano que passa, você tem 20% do seu patrimônio aumentando, um dividendo acima de 10%, então, o carrego está ao meu favor, então, acho que essa é uma convicção que a gente tem, que no preço que está hoje no mercado, você pode realmente, é, precificar se vai voltar muito rapidamente, pessoal, e a gente acha que não vai, pelo menos nos próximos anos, a gente está meio que garantido. Nossa, super claro, Peixoto, e mudando um pouco o tema, né, falando da questão da inadimplência, eu acho que durante ali a pandemia, né, a gente teve muito pagamento de auxílio, aquilo, acho que deixou a inadimplência artificialmente baixa, depois acho que os bancos acabaram acelerando, e à medida que os juros foram subindo, alguns acabaram sofrendo mais do que outros, mas acho que o BB e o Itaú conseguiram, é, conseguiram surfar bem esse cenário, mesmo um cenário mais difícil, né, quando vocês olham para frente agora, né, dada a dinâmica atual, vocês enxergam que tem espaço para, de repente, o Itaú, assim como o Banco do Brasil, serem um pouco mais agressivos nesse crescimento da carteira de crédito, dado que os concorrentes, por mais que a inadimplência já esteja melhorando, mas eles ainda estão lidando um pouco de, vamos chamar assim, de uma inadimplência alegada? Bem, a gente já tem visto, né, um aumento das concessões de crédito nas linhas, né, então se a gente pegar, por exemplo, até uma, o crédito de veículo em 12 meses e pés 16%, né, até outro dia saiu o dado, né, dado da Fedambrave, dado de veículo, eles têm surpreendido, têm sido melhor do que o esperado, né, então, depois de muitos anos, a gente vê o crédito de veículo já em um nível bem mais forte do que foi no passado, até um ponto interessante, que, até falei isso no passado aqui, quer dizer, a taxa, né, a expectativa de, a taxa do crédito de veículo está no nível elevado, a expectativa de perda está caindo, na medida em que você está tendo melhora da economia, apesar do histórico ainda estar com uma inadimplência mais elevada, quando a gente pensa a taxa ajustada pelo risco, até pelo custo de captação, o nível de rentabilidade do crédito de veículo já está no nível bem atrativo, né, então, como eu falei aqui ano passado, então, na minha visão, os bancos pensam crédito igual a gente pensa ações, ou seja, a gente vai tentar ver onde você tem essa relação risco-retorno favorável, né, então, se você conseguir construir uma carteira que vai ter um nível de perda abaixo do nível de perda que está tendo do estoque, que foi originada nas safras passadas, você vai ter uma rentabilidade sobre o teu ativo muito melhor do que tem no histórico, muito melhor do que está na carteira, né, então, o que a gente tem visto é crédito de veículo que tem sido destaque de crescimento, não só no Itaú, até no Bradesco, o Banco do Brasil tem uma operação menor, mas também tem sido destaque, a gente tem outros players como o Votorantim que também estão com nível voltaram, né, os líderes de veículo Votorantim e Santander também estão com pujantes com crescimento mais forte, então, assim, a gente já está vendo essa dinâmica mais forte na parte de veículos. No consignado, acho que principalmente no consignado do INSS, a gente viu algum arrefecimento da concessão por conta das mudanças das regras, a gente teve algumas mudanças das regras aí do Ministério da Previdência, mas ainda assim a gente tem visto a carteira de consignado como um destaque e aí o Itaú um pouco menos, mas talvez no Banco do Brasil e outros bancos com uma dinâmica de consignado bem favorável. Na parte de cartão, talvez seria a maior carteira de todas, a gente, depois de muito tempo de contração ou de crescimento negativo da carteira de cartão de crédito, a gente começa a ver um aumento da concessão, fruto até daquilo que eu falei mais cedo, quer dizer, na avancagem, complementemente, renda do consumidor caindo um pouco. A qualidade da carteira começará a melhorar, a gente tem visto os bancos voltando a crescer com parcimônia a carteira de cartão de crédito, principalmente mais focado nas suas bases de clientes, e não que nem no passado onde se cresceu, tomando um risco de clientes não correntistas, mas a gente já está vendo alguns sinais bem positivos de concessão. Outra carteira que sempre tem chamado a atenção, a gente tem até falado, quer dizer, a carteira de pessoa jurídica como um todo, ela cresce na casa do seu 6%, 7%. Pequenas e médias empresas, se a gente olhar em todos os bancos, a gente tem visto uma dinâmica de crescimento bem mais forte. Por quê? Porque existem realmente várias empresas que estavam com a sua dinâmica de faturamento mais menor, mais frágil e tal, e que nos últimos seis meses melhoraram bastante, dando para os bancos uma capacidade de fazer antecipação recebível através da parte de cartões antecipando fluxo e também capital de giro. A gente já tem visto esse movimento, alguns bancos, por exemplo, Santander, falam em dobrar sua exposição em pequenas e médias empresas, o Itaú fala em crescer bastante. Então, eu até falei daquele que o Itaú está com foco em pequenas e médias, que é da integração da rede. A rede vem sendo integrada desde que foi comprada, mas realmente parece estar num momento bem melhor, faz algum tempo que a rede vem crescendo, seus resultados. Inclusive, é o cenário de aumento da concessão de crédito, ele é um cenário que a gente tem visto já na ponta. Para o ano, os bancos em geral, a gente está falando entre 8% e 10% de crescimento de carteira para esse ano, para todo mundo, acho que tem alguns bancos que estão um pouco mais, alguns um pouco menos, mas acho que a dinâmica de crescimento de carteira está acontecendo. Ela só não está mais forte porque a gente tem o mercado de capitais. Então, o mercado de capitais tem sido uma fonte de liquidez para as companhias, principalmente as grandes empresas, bem importante. Então, a gente pega lá os dados da BIMA, distribuição de debêntures, distribuição de fundos, ou seja, principalmente essa parte de que as empresas têm aumentado suas captações em debêntures, em crédito incentivado e isso tem sido um pouco concorrência para os bancos na parte de grandes empresas. Então, a gente vê nas grandes empresas o otimismo é tão grande na concessão que ele até atrapalha um pouco os spreads e tem feito os bancos crescerem um pouco menos. Mas, claramente, a gente vê de uma forma geral a vontade é crescer. e isso faz vários anos que a gente não tem uma visão tão clara dos bancos de que a dinâmica ao norte é crescimento. O norte é aumentar em cada cinco perguntas que se faz para os bancos hoje em dia pelos analistas, acho que pelo menos umas duas perguntas falam sobre o apetite de risco. Então, quanto você está crescendo na ponta, a sua originação, quais são as perspectivas? Porque a gente tem visto justamente um cenário mais favorável de crescimento. Não, super claro. Quer complementar, Peixoto? Não, acho que eu falo tudo já. Acho que por enquanto é uma questão mais setorial mesmo de crescimento. A gente está vendo realmente essa tendência em todos os bancos. Esse peixe realmente é o que você fez realmente, Matheus. É a hora de aproveitar realmente a oportunidade para entrar com o pé no acelerador. Eu já fiz esse questionamento também para o Itaú e para o BB, mas não é isso que a gente tem ouvido, não. Eles estão realmente seguem jogando o jogo e não dá para dizer nem que eles estão errados. vamos jogar o jogo que a gente tem feito aqui, que tem dado certo. Então, eles não estão pensando em acelerar a mais do que o setor está fazendo. Então, não acho que vai ter tanto diferencial de crescimento que eu acho que pode ter mais qualidade. Quando você está indo bem, você está com uma rentabilidade boa, você está com menos pressão para crescer, naturalmente, eu acho que o Itaú e o BB podem escolher os melhores créditos, enquanto que a concorrência talvez tenha que tentar crescer de forma mais acelerada. Então, talvez na qualidade eles conseguem se diferenciar. Em termos de quantidade, eu acho que eles não estão indo nessa salinha, não. Até uma coisa, Matheus, se falar assim, quando a gente não tem um cenário tão óbvio de crescimento de PIB acelerado, a gente está sem a expectativa de PIB esse ano 2, 3, 2,5%, a gente não está falando que o PIB vai acelerar para 3% de crescimento ano que vem, 1,5%, 2% de crescimento, a gente não está falando numa economia que vai crescer muito acima do seu potencial, quer dizer, e nem estamos falando num CDI que ia cair para baixo de 10%. Então, isso ajuda a você não ter um momento de euforia. A euforia faz spread e retornos se contraírem. Então, isso acho que é uma coisa muito positiva. Quando a gente tem um cenário um pouco mais estabilizado, você reduz a entrada de participantes que não têm necessariamente a mesma cautela com o retorno e você melhora o retorno do crédito marginal. Então, acho que a gente está passando por esse momento que é positivo. Se a gente pensar que os bancos estão hoje crescendo, provavelmente vão ter estabilidade bem positiva. Boa. Obrigado, Mizraia. Obrigado, Peixoto. A gente já abordou aqui ao longo da conversa diferentes iniciativas dos incumbentes para lidar com a ameaça desses novos entrantes, fintechs, bancos digitais. Se eu puder extrapolar um pouco essa discussão e ampliar aqui esse debate sobre os novos entrantes, quando vocês olham o valuation do Nubank, do Inter, faz sentido olhar as mesmas métricas de valuation entre bancos tradicionais e os neobanks, olhando esses indicadores mais tradicionais, Price to Book, PI, existe um descolamento muito grande, sugerindo que o mercado em boa medida está precificando, antecipando um crescimento muito grande. Faz sentido na visão de vocês? Peixoto, pode começar aqui, depois o Mizraia complementa, por favor. Essa aí é mais difícil da sua conversa, mas fazer sentido não faz, olhar a mesma métrica, realmente é um outro modelo, quando a gente compara ali, a gente falou alguns exemplos aqui, o Itaú a P7, o Bocórdia a P4, com a Rage crescendo, o lucro crescendo e com a Rage de 20%, comparativamente realmente a um Nubank, que você não consegue nem olhar quantas vezes o Book Valley vai estar, vai estar cinco vezes, não sei de cabeça quanto é que está, mas a ordem de grandeza não está falando por ali, é mais do que isso. Então, é uma outra métrica de crescimento, na verdade, uma outra métrica de crescimento e de valuation. Eu acho que durante muito tempo a gente, principalmente na pandemia, o mercado pagava por sonho, então as métricas de valuation eram número de clientes, ver por cliente, cada cliente vale tanto, era uma loucura. Eu acho que hoje já estamos, diria que o spread comprimiu um pouquinho, você antes tinha o valuation que era o sonho completo, e você tinha o valuation que era o pé no chão, que era do Itaú Banco do Brasil. Hoje eu diria que o valuation do Nubank, do próprio Banco Inter, você consegue já fazer alguma conta matemática, até então era simplesmente uma conta de, isso realmente, que não dava para fazer, era uma conta de sonho. Agora você realmente consegue fazer, agora, dá para justificar o valuation atual? Cara, se a execução for bem feita, dá, a verdade é essa, hoje você consegue justificar por filho, o Banco Inter já tem um lucro razoável, o Banco Inter já tem um lucro também, a questão é se você acha que o lucro é esse ou não. Então, estamos falando aí do Nubank que está dando uma ROI aqui dentro da operação brasileira de quase 40%, então, se o número realmente é esse mesmo, você acreditar nisso, se você fizer matematicamente um bank down rate de quase 40, que cresce, crescendo 20% ao ano, você consegue justificar o valuation de tela. Então, acho que a grande dúvida que a gente tem no caso do Nubank, é se realmente essa rentabilidade vai ficar no longo prazo, se consegue ter um mercado para todo esse crescimento que a gente está falando também, então, para um banco que já tem mais de 100 milhões de clientes, será que tem todo esse crescimento ainda para alcanhar? Não é à toa que hoje para você justificar um Nubank, por exemplo, você tem que justificar e entrar em outros lugares, porque a gente aposta no mercado hoje que ele vai entrar no México, e aí depois de entrar no México vão especular se ele vai entrar nos Estados Unidos, então, eu acho que a história precisa realmente ter crescimento para se justificar. No caso do Banco Inter, a questão é qual o RIC ele vai chegar, se ele vai conseguir ter uma rentabilidade realmente de acima de 20% também em algum momento, então, mas de fato, são métricas, tentando responder a pergunta de forma ambientiva, são métricas diferentes, a verdade é essa, não dá para olhar da mesma forma no México que a gente olha, eu acho que de um lado você tem mais solidez e menos risco de perda de capital principal, quando a gente está falando de Itaú e Banco Brasil, eu consigo dormir tranquilo e achar que daqui a dois, três anos é muito difícil, com muito baixo risco eu vou perder um capital relevante nisso aqui, pode ser que eu não ganhe do CDI, pode ser que a gente perca alguma coisa, mas assim, perda relevante de capital parece que não tem, quando a gente está falando do Nubank, do Banco Inter, você tem um risco razoável de ter uma perda de capital razoável, mas também você tem, é por dois lados, você aumenta a tua árvore de probabilidade de dar o certo, também você pode ganhar dinheiro, mas é errado, você perde mais, então é um outro tipo de aposta, uma aposta realmente de growth, com outras mensurações. A minha visão até um pouco disso que é o seguinte, eu acho que o momento que a gente está realmente de pouca visibilidade, de atividade econômica, de taxa de juros, acaba sendo natural a gente encurtar os prazos de tudo, então, enquanto, isso vale para todos os setores da Bolsa, a gente, acho que mais que eu até, a gente acaba olhando os outros setores e comparando, então, poxa, quando a gente não sabe a incerteza sobre, por exemplo, o ano que vem ficar enorme, a probabilidade que você vai colocar nos lucros que você está projetando ou na dinâmica que você está projetando no ano que vem, ela reduz um pouco, quiçá o 2027, então, alguns desses bancos, a gente tem que realmente buscar alongar esse horizonte de investimento para 2025, desculpa, 26, 27, 28, para conseguir ter um retorno que justifique a precificação atual, então, se a gente, fazendo uma analogia aqui, se o mercado hoje tem cautela de precificar vários setores a 15 vezes lucro o ano que vem, porque vem as empresas, sei lá, a 20 vezes lucro esse ano e a 12 ano que vem e tem preocupação de precificar as empresas no ano que vem a 20 vezes com essa preocupação de um cenário com um monte de incertezas, eu acho bastante, eu acho assim, é um tipo de risco que a gente hoje não quer correr de precificar 2027, porque a gente acha que apesar do Nubank, esses dois exemplos que você deu, apesar do Nubank e do Intertine fazer um trabalho incrível, é incrível, acho que não tenho o que falar, é incrível o trabalho, qualitativamente fantástico como percepção de cliente, como rentabilização de base, tudo isso, daí é diferente em falar que eu tenho conforto em pensar num retorno de 40% em 2027 para o Nubank ou de um retorno de 25% para o Inter, por quê? Porque eu não estou vendo, não tenho conforto sobre esse cenário que a gente está desenvolvendo para, por exemplo, 2025 e 2026, se de repente a economia não tiver um crescimento, se a inflação for um pouco mais pesada que o esperado, a gente pode não ter um ciclo tão positivo assim de crescimento e até de alavancagem do consumidor e aí a minha questão é, será que esses créditos, essas carteiras que estão crescendo com esses bancos, elas vão ter uma dinâmica de net in place e de rentabilidade pior do que está aparecendo hoje? E aí quando eu olho para o Itaú, por exemplo, no Itaú ou no Banco do Brasil, você tem aqui uma diversificação de negócios que dão muito mais conforto sobre isso, só que mais importante que isso é eu estou pagando pelo lucro deste ano, a gente está discutindo aqui o lucro deste ano do Itaú, eu não estou discutindo em 2027, até no passado algumas pessoas comparavam, o Itaú, como o Itaú tem vários negócios, ele abre lá, retorno do varejo estava em 15%, retorno do banco de atacado, somando tudo que não é varejo ali na casa dos 25, 30%, a gente fala assim, poxa, eu não gosto de Itaú porque já está tudo bem, e na verdade o que a gente viu de um ou dois anos para cá, o retorno do varejo saiu de 15% para 20% e pouco, então mesmo com o do atacado caindo de 30% para 25%, 22%, o retorno consolidado do banco vem crescendo, então, acho muito complicado a gente fazer esse assumption de que tudo que está acontecendo hoje vai ser exatamente igual por cinco anos e assim comprar essas histórias, e assim, um pouco pode estar errado ou não, ou pode ser um pouco efeito da pandemia, durante a pandemia quando a gente viu os juros subindo, coincidentemente, várias histórias que pareciam fantásticas começaram a não dar tão certo, então, às vezes, quando a expectativa é muito alta, qualquer coisa que aconteça diferente dessa expectativa pode provocar uma atualização de perspectiva de rentabilidade do mercado como um todo muito relevante, então, acho que é isso aqui que está o risco quando se compra hoje uma história, por exemplo, como o Nubank negociar 30 vezes lucro esse ano a 22 vezes ano que vem, embora eu ache as histórias, a história ótima, fantástica, mas eu também tenho essa dificuldade de comprar esse cenário dois anos à frente com tanta tranquilidade. Não, super claro, Mijai, e até aproveitando esse gancho, você falou de alguns casos que a gente está olhando bem lá na frente, acho que vocês demonstraram que ambos gostam tanto de Itaú quanto o BB, mas acho que não dá para a gente terminar essa live sem falar um pouco de Bradesco, aqui do nosso lado a nossa visão é que acho que essa reestruturação que o banco vai precisar fazer ela vai ser longa e potencialmente dolorosa, então a gente não tem muita pressa de ficar animado com o Bradesco, como é que está a visão de vocês para o Bradesco a despeito de possuir ou não, como é que vocês estão vendo esse momento atual do Bradesco, que as perspectivas olhando para frente? Pode começar, Mishai. Acho que hoje o investimento em Bradesco pode ser dividido em duas partes, primeira parte é se você quiser fazer um investimento acreditando que nos próximos trimestres vai ficar muito evidente que o banco consiga rodar pelo menos em torno do custo de capital, se você tiver elementos para isso, você vai achar que você pode ganhar 15%, 20% com risco baixo se isso acontecer. E aí o dinheiro grande mesmo seria se você tivesse uma mudança dessa perspectiva toda de tecnologia, de qualidade de atendimento e o retorno do banco voltar seria a casa dos 18% a 20%. A gente está olhando a história muito de perto e o que preocupa a gente nesse momento é que assim como até o Peixoto colocou muito bem é que quando a competição está muito forte realmente essas diferenças micro elas ficam realmente muito mais evidentes, isso é bem verdade. E a gente está num momento que é esse momento de reaceleração da concessão de crédito e de uso, a gente está pensando todo o Nubank investindo em dados, investindo em tecnologia, o Itaú investindo em tecnologia, em dados, ofertas de atendimento de clientes diferentes, o mercado está num momento de muita briga de competição e o que me parece é que é o seguinte, o Bradesco tem um ajuste a fazer da parte de custo que vai melhorar bastante, melhoraria bastante a rentabilidade no curto prazo. Eu acho que talvez pensando aqui a gente poderia ter aí uns três a quatro pontos de ROE só num ajuste de infraestrutura adequando o que o Itaú, por exemplo, o Itaú tem metade das agências que o Bradesco tem, um número big picture, só que tem um problema, enquanto o Itaú roda com mais ou menos 16 mil pessoas na área de tecnologia, o Bradesco hoje tem uma equipe de tecnologia menor que 5 mil pessoas, é um número que a gente escuta entre 2 e 5, tem toda uma questão de verticalização do que hoje é feito em terceirizados e tal, então qual é o problema aqui? existe uma necessidade do Bradesco investir muito em tecnologia para tentar fechar esses gaps que foram construídos ao longo dos últimos anos e a grande preocupação que eu tenho que é essa redução de custo que poderia ser feita talvez de uma forma um pouco mais rápida, ela vai ter que trazer uma contrapartida de investimento muito relevante e que é principalmente nos próximos 12, 18 meses, então não está claro para mim se essa troca de despesa com essa despesa ou esse investimento que não gera retorno que vai ser trocado por investimento que gera retorno em quanto tempo que isso vai ser feito e quando que eu vou de fato olhar esse retorno melhorando? Então eu acredito que o Bradesco tenha a capacidade de melhorar a rentabilidade atual, eu só acho que esse processo de investimento em TI e em qualidade de atendimento ele vai ser feito nos próximos meses e o ponto disso é que vai atrapalhar ou atrasar o retorno da rentabilidade a esses patamares que dêem um conforto do banco entrar em momento de recuperação. Eu acho que no curto prazo a gente pode ter um efeito um pouco mais favorável na inadimplência que ajuda, só que essa questão estrutural estratégica ela vai seguir acontecendo e eu acho que o banco está correto em fazer esse investimento agora a despeito de abrir mão de retorno de curto prazo. Então por isso que a gente não tem investimento hoje em Bradesco porque a gente acredita que a gente pode de repente passar pelo menos esse ano inteiro fazendo essa mudança de despesas hoje de manutenção para despesas de tecnologia e que vai impedir com que o banco tenha grandes melhoras da rentabilidade apesar de uma melhora de rentabilidade que vem da parte de inadimplência que a gente já está vendo alguns sinais de melhora. Então é por isso que a gente hoje ainda prefere a gente acha que e uma coisa importante uma coisa é discutir o investimento por exemplo no Bradesco quando a gente vê Itaú super caro quando a gente vê o Banco do Brasil super caro outra coisa é no momento que a gente acha muito barato uma relação com retorno ótima a gente faz o investimento num cavalo na empresa que a gente ainda está vendo muitos desafios do ponto de vista estratégico então acho que é um pouco nessa linha Eu acho que esse final dele foi o resumir o que eu penso também quando você tem opções baratas você não precisa inventar tentar se aventurar eu não acho necessariamente um investimento no Bradesco um maior investimento atualmente a gente não tem também parece dar um saldo de baixo realmente parece que tem pouco a perder comprar no banco ali 80% do valor patrimonial parece que tem pouco a perder mas como realmente você tem um curto prazo uma geração de alfa tão interessante no Itaú e no Banco do Brasil e a Comissão falou assim se o Banco se o Bradesco chegasse amanhã e falasse vou cortar meu custo em 20% a concentração subiria mas talvez não seja isso que é o certo a ser feita não é isso que vai gerar valor realmente no médio prazo então acho que eles estão indo na direção certa ali mas é uma direção certa que demanda tempo e que a gente só vai ver realmente resultados daqui a dois anos eventualmente então nesses dois anos quando você tem ali um Itaú e um Brasil entregando resultados tão bons quando a gente faz a conta de múltiplo dois, três anos à frente a verdade é que com o carrego de arrui de 20% 22% no Itaú essa diferença talvez não se pague ainda você vai ter ali três anos em que uma está rondando a 20% 22% e a outra vai rondando a 10% com 15% então assim o price to book que você olha mais caro hoje daqui a três anos ele não é tão mais caro assim então é isso hoje a gente não tem também como eu falei já acho que está mais ajustado em termos de preço mas ainda não acho que precisa decorrer esse risco acho que é mais arriscado é um case mais arriscado realmente mas você tem teses realmente mais defensivas com o nível de valor de futebol então a gente prefere não correr o risco excelente obrigado Peixoto obrigado Mizrahi excelente o nosso debate chegamos ao fim desse duelo do nosso super clássicos da bolsa espero que as informações que trouxemos aqui ajudem na tomada de decisão de investimento de vocês agradeço aos nossos convidados e já deixo o convite para participarem de outros conteúdos no nosso youtube a programação completa está no link aqui na descrição desse vídeo e nas nossas redes sociais acessem também o nosso portal conteúdo.xpi.com.br para mais análises e recomendações obrigado e até mais